Olá, amores, tudo bem? Que bom, que bom que vocês estão bem. Vamos lá para a nossa aula de filosofia de hoje? Então, vamos lá, meus amores. Hoje, como está chegando já o Natal, já estamos no mês que comemoramos o Natal, nós vamos, a Tia Cida vai conversar um pouquinho com vocês sobre a importância do Natal. E que Natal não é só, né? Porque o Natal é o nascimento de Jesus. Quer dizer que é Jesus se dando de presente para nós. Então, para nós, Natal é o quê? Natal é família, Natal é união, né? São todos unidos para fazer o bem. Natal. Natal é ter Jesus dentro da nossa família. Natal é amor, né? Natal também é ter fé. É ter fé que tudo vai melhorar, que tudo vai passar. E que tudo vai dar certo. É ter fé. E Natal também é presente. Quem não gosta de ganhar presente? Mas mais do que ganhar presente, é nós sermos presentes para a vida do outro no Natal. Ok? Bom, pensando nisso tudo, a Tia Cida vai pedir para vocês pegarem uma folha, qualquer cor ou sulfite branca, não tem problema. E a Tia Cida vai pedir para vocês ilustrarem aqui o que vocês mais gostam no Natal. O quê? O quê? Tá bom? Vocês vão escrever assim. O que mais gosto no Natal é... E aí vocês desenhem aqui embaixo para a Tia Cida. E eu quero conhecer o que vocês mais gostam de fazer no Natal ou do que no Natal. Eu vou contar para vocês agora o que eu mais gosto no Natal. Sabe? Uma das coisas... Eu gosto de muitas coisas, mas uma das coisas que eu mais gosto do Natal é montar a árvore de Natal. Eu amo montar a árvore de Natal. E vocês desenhem e me mostrem. Ok? Um beijo, ó. E até a próxima aula de filosofia. Tchau! Tchau!